Opa! Chocolate todo mundo adora Nós amamos chocolate É doce e nos deixa felizes Um, dois, três, quatro Choco, choco Choco, chocolate Choco, chocolate Todo mundo adora chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Todo mundo adora chocolate Choco, choco Choco, choco Choco, choco Choco, 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 choco 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 Choco, 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 choco Vamos cantar de novo Choco chocolate, choco chocolate Todo mundo adora chocolate Choco chocolate, choco chocolate Todo mundo adora chocolate Choco, choco Choco, choco Choco, choco Choco, 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 chocolate Adoro chocolate Cremoso, é delicioso Crocante, é tão gostoso O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo I-N-G-O 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 O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo I-N-G-O 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 O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo Seu nome era Bingo